Está em cartaz em um shopping aqui da cidade, uma exposição que apresenta a cultura de diferentes países através de diversas expressões. É a Expo Ásia Brasil. A Expo Ásia Brasil, um olhar para o mundo, chegou em Campina Grande com uma mistura de cores, moda, artesanato e sabores. Na feira, você pode conhecer produtos e as riquezas culturais de países como Japão, Indonésia, Índia, Brasil, Senegal, Colômbia, Chile e Peru. A Expo Ásia surgiu da ideia de levar a cultura de outros países ao Brasil. Então, é uma opção da pessoa conhecer os estados e países que não conhecem as culturas diversificadas de todos os países onde a gente não poderia ir. Então, eles vêm até nós. São diversos artefatos que remetem à peculiaridade de cada país. Chapéus, decorações, doces, roupas e peças com pedras semi-preciosas são encontradas na exposição. Com as flores e madeira, que é do sul do Chile, Pucon nasceu lá e o Brasil que não conhece precisa conhecer ainda. Temos também os estados brasileiros, que são os doces, tem bijuterias que são feitas por artesãos exclusivos onde você não vai conseguir comprar em nenhuma loja. A Expo Ásia Brasil, um olhar para o mundo, funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h. O acesso é gratuito. Vocês podem vir conhecer todas as culturas de todos os países. Podem vir conhecer a culinária, o queijo e os doces, que são bem diferentes. Podem vir conhecer as estátuas da Indonésia, a roupa indiana. Tudo o que você não conseguiria sair de Campina veio até você, para que você viesse conhecer aqui no shopping.